Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, te já estou... Oi, porque é convidou de ressaca? Ai, que ressaca triste! Último dia do ano Último domingo do ano Tô de pé, não se carregado Vou tomar um banhozinho aqui e tirar toda a energia dessa ressaca Acordei, já vim direto pra cozinha, uma ressaca triste A charlota já fez tudo Macarrão, ferrarroz, feijão Eu vou aproveitar que todo mundo tá dormindo Pra já botar meu prato e comer, depois eu acordo eles pra comer Escovar o dedinho aqui, vai É que eu bafo na sua cara? Deus me livre Quer falar o que? Eu tomei banho, escovei os dedos, viu? Não adiantou Não adiantou, agora eu vou ser nem banho, nem escovou os dedos Mas não precisa de banho Eita, fechou A mim pensou que todo mundo... Rosas natural Rosas natural Eu chego já aqui, deixa eu tirar essa ressaca Comendo um arroz com feijãozinho Deve engordar a soça que hoje tem mais Como é que eu falo? Tô com o dia do ano, meu filho Tô com o dia do ano, meu filho O piquete é esse, hein? Eu soubesse como tá bom Quando a pessoa bebe num dia, no outro dia Parece que levou uma surra, menina Deixa eu acordar minhas crianças pra comer E pra costureira ver o resto da roupa Que não tem nada pronto pro ano novo É um sono, é um sono, é um sono Olha, cinco minutos pra tá pronto Senão não tem costureira hoje não, viu? Eu já vou agora Então vou hoje dentro Pegar a roupinha de vocês Pra fazer a roupa lá que combinamos Costureira desse que só atenta Se falta já já Daqui a pouco ela não vai fazer mais nada não Eita, que sono bom da molesta Costureira só até já já, viu? Elas que não atendem depois e daqui a pouco não Então é no um, dois, se levantar Ei, amor Não é dormir não, bebê É acordar e dar bom ideia Bom ideia Bora, hoje é o último dia do ano, fofa Pelo que eu tô vendo, não aguento não vocês Nariz cirurgiado Dornariz cirurgiado Poxa, isso aqui era pra ter que ir pro hotel Mas ficou por aqui também Ei, bom ideia Bom ideia Bom ideia, meu lindo Bom ideia Bom ideia Bom ideia Bom ideia Bom ideia Bom ideia O último dia do ano Vamos perder tempo dormindo não, né, gente? Faz não Né? Bora, 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 bora O almoço tá pronto As coisas estão tudo prontas E vocês estão aí Eu Vou esperar cinco minutos lá fora Se não estiverem prontas vai pra costureira E já tiver almoçado Se vai pra costureira almoçado Eu vou dar um rolezinho que eu mereço Quero ver a cidade, quero ver o povo Tá pronto É Mas vai tomar forma hoje Você mostra Vai sair rolando, né? Meu amor, quer fazer? Não, quem prometeu que eu queria fazer é pra você, amor Então eu, então vou cumprir Oxi, fale baixinho, meu amor Baixinho 2024 eu não vou aceitar isso não, viu? Baixinho É só, amor, no meio da boca Baixinho Baixinho Assim, do whisky Sei lá Uma coisa assim Vai, bebe Vai, bebe Fica, beba E eu vou Porque hoje é o do dia do ano, né, amor? Então Amanhã você bebe Não Pra que beber amanhã? Seu posto beber hoje e amanhã Vamos fazer uma programação Quando você pode beber E quando você não pode Porque assim Tá babado todo dia Sabe quantos anos eu tenho? Ai, que cumprimento é assim 25 anos no rabo Sabe que eu parei de morar com mãe faz tempo, né? Tem que ter controle, meu amor Pois é, amor Que mandou na minha vida É me E eu Bora fazer o look do ano novo No último dia Não, se não é eu Não tem roupa, não Olha o look do ano novo delas É a blusa da Lacoste Dividida em duas Ela vai ficar a blusa E a chama, essa abençoada Que vai conseguir fazer essa missão No dia do ano No último dia do ano Ela vai ficar uma saia e uma blusa Só vai mudar as cores Cadê as roupas? Aqui Pronto Cada um de uma cor diferente E é isso Vai ficar lindo Olha cara Todo mundo chorando Todo mundo chorando aqui Chegou essa coisa linda aqui Como é teu nome? Aparecida Aparecida aqui Pode falar? Apertamento desse? Pode O namorado deu um tiro Nela No rosto, não foi? Ela perdeu a visão Daquele olho E um pouquinho dessa, né? E 30% desse filho ela tem Aí eu peguei o contato dela ali Com a moça que faz uns corre com ela Que tá ali Depois ela vai passar uma tarde Com a gente lá em casa Fechou? Toca É fã É seguidora É carregadinha Passar uma tarde com a gente Todo mundo ficou aqui, ó Chorando Passar uma tarde bem massa lá em casa Ela já passou o número ali Não foi, mulher? Foi Aí dá certo Eu vim aqui no sítio que a gente sempre vem Tem buquerão Achei que dava mais movimentado Mas o povo deve estar aí em casa Nas suas casas já se preparando, né? Porque aqui lota até uns 5 5 um pouquinho 4 horas não tem mais ninguém E eu queria viçar nos paredão Da sapiseira Minha cerveja Olha o paredão, mulher Mas morgou Tá morgadinho Não tá Tá o auge, não Quer ver a prainha? Bora lá, bora É uma prainha Mas não é praia, viu? É só o nome de prainha Porque é água doce Respeito todos os lugares Que vocês foram passar As viradas do ano Mas eu não troco isso Eu não troco esse sítio Que eu venho amanhã, não, amor Eu bebo aqui de ressaca Jogado nessa água Troco nada, amor Isso aqui é elite, menina Isso é elite Água doce Sem queimar o zói Amor Eu amei Aí eu vou ser dona De um sítio desse, viu? Tô profetizando Aqui, eu amo o buqueirão Aí eu vou ser dona De várias terras aqui Enquanto eu não sou Eu pego emprestado Dos meus amigos Que eu fiz esses dias E se amanhã A família deles for Eu vou mandar a família não ir Pra eu ir Aloha Aloha da Love Funk Cancela com tua família Deixa eu ir amanhã Quero ter um sítio maravilhoso Pegar teu jet emprestado Enquanto eu não compro Alô, Lira Lira, meu querido Os dois jet Aquele churrasquinho No jeito, no grau Com tudo Eu não quero só um pouquinho De cor, não Com tudo Que é fartura 2024, amor de Deus E eu fico chato Se eu pego emprestado As corras dos outros E aparece alguém Gosta ou não? Se eu pegar o sítio De alguém emprestado Alguém me emprestar E o dono quiser aparecer No dia que me emprestou Me fazer o que aqui? Não é meu não Você me emprestou Quando a gente empresta Alguma coisa a alguém A gente não vai não Vamos lá Eu tô com essa blusa Alguém me empresta Essa blusa emprestada A pessoa vai vestir Essa blusa Tem que estar na cola Na pessoa Tem que ser estudada Se eu empresta esse cordão Alguém A pessoa vai pro rolê Com cordão emprestado Tem o que com a pessoa? Por causa que a pessoa Peguei meu cordão Tudo tudo me empresta Você vai comigo Não Começa a me casar Doanta Aí a pessoa me empresta O sítio Tem que estar lá? Não Não Brincando Mas se quiser levar a sério Vou levar Brincando com fundo de verdade Cancela aí Vocês tinham um monte de casa aí Cara Me empresta aquela parte Se vocês não for usar Esse par do sítio Meu Deus Tem uma parte A parte dentro A parte dentro lá Me empresta aí Uma parte Qualquer uma parte Dá certo Esses bofos que eu disse Os nomes Lira Rata Love Funk Eles tem uns terrenos Umas águas dentro Passar água doce Vocês não tem noção E tem um Que eu só vi de longe Eu não estreiei Não inaugurei Eu mesma ainda Não Eles já inauguraram Já usaram Eles são os donos Mas tem uma parte lá Que é muito assim Novela Aquelas corras do campo Sabe? Uma corra bem Bem mulher rural Quero ir Se ele não me emprestar A chácara Com o jet Eu quero ir pra esse aí Mas se ele quiser Me emprestar as duas Eu começo o dia Num canto E termino o dia No outro Faz nem falta Mulher pra ele É Vocês tem dinheiro Vai pra fora Deixa as corras comigo Aqui Chatice meu Olha que coisa linda Descarregado Olha que coisa linda Águazinha doce Menino Eita Eu vou comprar um dia Vai dar certo Depois eu venho pra lá Conversar Eu venho pra lá Conversar Tudo na vocês? Profetizei Eita Deus O senhor tá me escutando ligeiro hoje Viu? Gostei Isso é eu andando com a pastora Renata Sabia? Tá vendo como andaram com ela Menina Bora comparsa Que eu tenho muito pra fazer hoje Eu vou vir Eu vou comprar Viu seu Zé Agora eu me retei Bora Vou não amiga Hoje eu não tô chegando a banho É ali que eu vou pegar a empréstia da manhã Cadê? Ai você mal Ali ó Ai você mal Se amanhã não vier É o que mano? Não aguenta beber amor Não bebe Que loucura é essa Dá uma mulher aqui Dá essa água a ela aí Ai você mal Vem Ai Que loucura é essa Dessa menina Vai 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 Desse jeito Hoje tem É roupa linda Chegamos em Cajazeiras Que buquenão também é Cajazeiras Só que é distrito Aí é 30 minutinhos 25 minutinhos E já pegamos a roupa das meninas Tudo aqui já A roupa de ano novo Elas estão ok Amém Vai só botar um tênis Ou um salto E fim Ai depende Não é só assim É porque se fosse por vocês Né amor Se fosse por vocês Não tinha não Mas ficou belo Ficou belo Estarei com aquela roupa Aquela roupa da Anissa Assim Com o creme assim Aquelas fantasias né Porque Anissa eles mandaram fazer Não foi roupa de ano novo não Foi fantasia de festa Não colocou como compra aqui Falta fundo Não falta fundo E ademão de espada Olha bem que deu certo Essas roupas aqui Vai ser bonitinha Vai ser chiquezinha Vai ser arrumadinha Eu moro ao mar de nada Na minha casa Eu saio Adem você Só queijando né amiga Tá pedindo já Eu sou perdido Nem não Eu tava recebendo a roupa dessas cria Cadá isso eles lhe jogam Agora vão lhe jogar viu Camila Agora Eu tô meあ crap Não Aposa de madame Menina Comendo um bom arroz Com feijãozinho né Tá disposta Cara de cansada Tô não Eu tava duro e eu acordei agora. Ixi, como tá preguiça. A essa hora, Renata. Eu acordei, mulher aqui. Cadê? Espreguiça. Coragem isso. Cadê a menina de mãe? Cadê ela? Cadê? Cadê a princesa? Cadê? A isso. Tá cheirosa. Obrigado.